Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janine. Careca esquisito, posso fazer uma festa do pijama na sua casa? Mas é claro que não. Mas por que não, careca esquisito? E você ainda pergunta? Vai fazer isso na sua casa, Janine? É que não dá pra fazer isso lá em casa, a mamãe trouxe um namorado novo. E daí? Eles fazem muito barulho à noite e não vai deixar ninguém dormir. A mamãe adora brincar de luta com todos os namorados que ela traz lá pra casa. Eu aposto que ela sempre perde. Mas isso não importa, o que importa é que você não vai fazer uma festa do pijama na minha casa. Mas careca esquisito, careca esquisito, careca esquisito, careca esquisito, careca esquisito, careca esquisito. Está bem, porra. Pode fazer uma festa do pijama na minha casa. Janine, por que você decidiu fazer a festa do pijama na casa desse idiota? A mamãe trouxe um novo namorado lá pra casa, aí. Está bem, Janine. Poupe-me dos detalhes. Janine, dá pra suas amigas me trazerem um refrigerante e fazerem uma massagem nos meus pés? Mas é claro que não. É ruim, hein? Cai fora daqui. Cai fora daqui nada. Vocês estão na minha casa ou que é minha propriedade, então façam o que eu pedi. Janine, você trouxe o seu pijama? Eita. Esqueci ele na minha casa. Não se preocupe que eu te empresto um dos meus Janine. Eu tenho um sobrando. Ei. Parem de me ignorar ou vão ser expulsas da minha casa, suas pirralhas idiotas. Até parece. Só aceitamos ordens da nossa babá. Eu chamei uma babá pra tomar conta da gente. Ué? Que babá? Eu troll. Agora deixa as meninas em paz ou vai levar uma chifrada. E é você que vai fazer uma massagem nos pés das meninas e trazer refrigerante pra elas. E também vai fazer uma massagem em mim, e é bom que seja boa ou eu vou te pagar com chifradas. Puta que pariu.